Bem pessoal, eu estava refletindo aqui sobre essa questão da pandemia e o que a gente vive hoje. A gente vive uma baixa ida da população para se vacinar com a vacina bivalente, um aumento de número de internações pela infogripe e casos graves de covid, morte está relativamente estável com quase 50 pessoas morrendo por dia ainda de covid aqui no Brasil. Claro que são números muito mais baixos, né? E eu fiquei pensando, por que eu estou pensando nisso? Porque quando eu faço, eu faço muito vídeo aqui para vocês, né? De neurocirurgia, grande maioria dos temas, mas teve um interesse nos últimos de covid, sobre vacinação e realmente esse interesse caiu, né? A grande preocupação que eu tenho é a seguinte, a gente ainda está vivendo uma doença que é prevenível com a vacinação, já existe uma vacinação que cobre a Ômicron, né? E ainda estão morrendo 50 brasileiros, um pouquinho menos, né? 50 brasileiros todos os dias, né? Então não é um número desprezível quando a gente vai somando, não é desprezível se a gente imaginar que existe uma vacina que pode proteger e preocupa a gente quando a gente vê que esse interesse que eu noto aqui no canal e provavelmente, né? Pouca matéria na imprensa, às vezes as pessoas ficam nos comentários e falam assim, ah, eu não se fala mais de covid, mas às vezes é difícil de saber o que é causa e consequência. Pode ser que não se fale mais, porque as pessoas não estão mais interessadas em saber. E a imprensa, ela lida com o ibope, com a procura, não tem jeito, é assim que ela trabalha, né? É uma métrica que ela precisa sentir o interesse das pessoas, né? Claro que tem vários fatores, né? O fator de não estar divulgando mais casos diários, né? O comitê de imprensa acabou, o governo só está divulgando uma vez na semana, essa divulgação passa meio despercebida, né? Não tem grande destaque como tinha antes. E também as pessoas já estão, a palavra é saco cheio, também de falar de covid. Foram três anos que a gente só falava nesse tema, né? Quando a gente olha todos esses fatores, a gente pensa assim, o que é que a gente vai fazer, né? Pessoas que podiam estar se vacinando contra a Ômicron, que são as mais arriscadas, que podem morrer e tal, só 12% delas foram lá tomar vacina, então 90% tudo bem, liberou? Beleza, não vou tomar. Não estão tomando. Lembrando, nesse momento a gente não está falando mais nem de fake news, nem de achar que a vacina não funciona, não é isso. É que as pessoas não estão interessadas o suficiente para sair da sua casa e no posto de saúde. Então essa motivação para ir lá não existe mais, né? E aí eu fiquei muito pensando aqui para o escandal, porque assim, vamos continuar falando disso, né? Uma doença que mata 50 pessoas do dia, continua sendo uma das principais causas de morte no Brasil. Então quando a gente for olhar, claro que lá atrás a covid liderou, é a primeira causa de morte, hoje não vai ser mais. Mas a gente está falando de uma doença que é prevenível. Se é óbvio que você comparar hoje, né? Infarto já passou, né? AVC, né? Então hoje a covid não é o que mais mata no Brasil, mas ainda é uma doença que mata muito brasileiro. Quase 50 todos os dias, né? Dessa população, grande parte dela é idosa. Grande parte dessa população que é idosa, que pega a covid e morre, não está indo tomar as doses de reforço da vacina bivalente. Então você fica numa situação meio complexa, porque assim, as pessoas não se interessam mais pelo tema, as pessoas não estão indo mais se vacinar e ainda continua morrendo muita gente, mas esses temas de morrer muita gente de covid não tem mais interesse das pessoas, não está fazendo ela se motivar para ir para lá, né? O que eu decidi, o que eu vou continuar falando e fazendo, né? É que até a gente ter um número alto de pessoas vacinadas, a população aceitar, mesmo com o fim da pandemia decretada pelo MS, que vai ser de breve, mesmo eu achando, eu achei que está certo, a gente tem que voltar à nossa vida normal, eu acho que esses alertas merecem e devem continuar sendo dados. Então você que também concorda com isso, eu acho que você deve estar botando no grupo da sua família, no grupo de WhatsApp da família, né? Da igreja, no grupo de colegas de trabalho, perguntando às pessoas, porque assim, o que é que é diferente de antes, né? Antes a briga aqui e os outros locais era porque as pessoas mentiam sobre a vacina. Era completamente diferente, era fake news, era mentira e tal. Essa fase passou, ainda tem um outro que manda, mas é baixa. Agora a sensação das pessoas é que não precisa mais se preocupar com covid. Eu tomei, sei lá, duas doses, uma de reforço, tá ok, esqueço, não vou tomar bivalente. Mas você tem que alertar o seguinte, tudo bem, estamos no fim, vamos voltar para a nossa vida normal, mas ainda é uma doença que mata 50, quase 50 brasileiros todos os dias. Ainda é uma doença que se você bota aí no Google, infogripe, alta covid, você vai ver. Semana após semana, elevação nas capitais, elevação nos estados, não tão grande como era antes, mas ainda é uma doença que merece muita atenção. E diferente das outras doenças, né? Que eu falei para vocês, tem uma medida simples, prática e funciona, que chama vacinação dose de reforço bivalente. Em especial para a população idosa, que é a maioria do meu canal. Para vocês terem ideia, é curioso, o meu canal, assim, a grande maioria do meu canal tem mais de 60 anos de idade, né? E quando eu boto a enquete, pelo menos minha impressão nas enquetes que as pessoas respondem, que a maioria daqui tomou sim a vacina bivalente, né? Depois que você estiver curioso, olhe lá, porque a maioria tomou ou disse que vai tomar, porque não chegou ainda no seu período, a sua idade de tomar, tá bom? Espero que tenha ajudado, vamos informar as pessoas, vamos ter pacientes, vamos ser resilientes com esse finalzinho, porque uma doença que mata 50 brasileiros, quase 50 brasileiros por dia, não deve ser deixada para lá e a gente fingir que ela não existe mais. Além do mais, quando se soma, que só 12% das pessoas que podiam ter tomado essa vacina, não tomaram. A população idosa não está tomando a bivalente, tá bom? Espero que tenha ajudado.